Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades Adener Maia, este é o meu nome e estou aqui trazendo para vocês todas as informações que eu acho relevante para o meu público do Brasil e do mundo. Para você que acaba de chegar, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo em primeira mão do que a gente posta aqui em nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, nesse momento eu não vou trazer uma notícia, eu vou trazer uma informação, uma preocupação minha. No final desse vídeo, eu vou colocar esses áudios que eu recebi para você ver que o negócio está mais sério do que a gente imagina. O que acontece, gente? Nesses áudios que eu vou deixar no final desse vídeo, são pessoas relatando que crianças estão sendo envenenadas por pessoas estranhas aí na rua através de doces, biscoitos, enfim. Gulosemes que crianças gostam, né? Inclusive, em um dos áudios falam até em bruxaria, que é uma seita nova que entrou aí, que na verdade não é nova nada. Já há muito tempo. Eu fui puxar aqui no Google a respeito dessas informações e o que eu encontrei? Eu encontrei várias reportagens, inclusive de 10 anos atrás, que já acontecia isso. De pessoas estranhas oferecerem algo para as crianças, principalmente doces, e essas crianças virem depois a falecer porque aquele alimento estava envenenado. É uma questão muito séria, onde os pais têm que, mais do que nunca, ficar muito atentos ao que os seus filhos comem, ao que os seus filhos ingerem e aceitem na rua. Gente, é um segundo, um segundo apenas de descuido que seu filho pode ser envenenado e talvez não seja mais reversível. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu trazer vocês aqui para o meu computador para vocês verem. Olha aqui, se você colocar aqui, crianças, criança, vou colocar no singular, morre após ingerir doce. Coloca só assim, coloca para pesquisar. Olha aqui o tanto de notícias, o tanto de notícias a esse respeito, gente. Olha isso aqui, tem notícias de 10 anos atrás, tem notícias do ano passado, tem notícias deste ano, agora de fevereiro, e tem mais que acontecem na rua que não são divulgados. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado com nossas crianças. Dá uma olhadinha aqui, olha. Vamos ver essa aqui da Banding Wall. Menina morre após comer doce envenenado de mulher. A criança estava em uma estação de trem do Rio de Janeiro, quando uma mulher se aproximou e ofereceu um doce. A menina aceitou, óbvio, mas passou mal e faleceu. Gente, é muito, muito sério. Inclusive, essa notícia é mais recente. Foi um adolescente, 14 anos, que estava na estação de trem, indo para a casa dela no Rio de Janeiro. Aproximou-se essa mulher com um pirulito, entregou para a menina, ela chupou e veio a óbito. Mas se você for puxar mais notícias aqui para baixo, olha só. Mais uma vez, menina de 14 anos morre após comer doce no Rio de Janeiro. No G1, polícia investiga se a adolescente morreu depois de comer doce. Depois chegou a conclusão que sim, foi por causa de doce. Olha isso aqui do SBT News. Criança morre após comer pirulito, oferecido por pessoa estranha na rua. Essa aqui que eu achei mais escandalosa ainda, para a gente redobrar o nosso cuidado. Criança de 2 anos morre após comer doce envenenado em Sergipe. Só que, por que eu acho que isso aqui foi... Desculpa, é a de cima que eu estou lendo aqui. Criança de 2 anos morre após comer biscoito envenenado. Por que eu quero chamar a sua atenção nisso aqui? Porque esse biscoito que ela comeu, alguém lançou da rua para dentro do quintal da criança, gente, olha que absurdo. Às vezes a pessoa não encontra a criança na rua, então o que ela faz? Ela passa pelas ruas, escolhe um quintal onde ela ouve um barulho de criança, joga um alimento, um biscoito, uma balinha, um pirulito, para dentro do quintal. Obviamente, criança de 2 anos, até 4 anos, tudo que elas veem, elas colocam na boca. Então, o que essa criança de 2 anos fez? Ela foi lá no quintal, estava brincando, achou esse biscoito, comeu, veio a óbito, gente. Isso é muito sério. É muito sério. A gente tem que cuidar das nossas crianças melhores. Dá uma voltinha no quintal de vez em quando, vê se tem alguma coisa estranha, vê se tem alguma coisa lá que pode comprometer a saúde da sua criança. Tem mais aqui, olha só. Folha UOL, folha 1, né? Irmãos morrem após comer doce supostamente envenenado. Isso foi no 17 de abril de 2006. Olha essa aqui, gente. Dia 10 de fevereiro de 2022. Criança de 2 anos morre após comer biscoito envenenado. Se você for puxar mais aqui, você vai encontrar a notícia agora, do dia 22 de fevereiro, se não me engano, tem uma outra notícia. São várias notícias nesse sentido. Qual que é? Por que eu resolvi gravar esse vídeo, gente? Para vocês espalhar, compartilhem esse vídeo. Principalmente para os seus parentes próximos que têm crianças. Vigiem suas crianças. Tem muitas pessoas inescrupulosas na rua que estão matando nossas crianças. Tá bom? Então, preste muita atenção. Cuide das suas crianças. Gente, não aceite nada. Tem esse negócio de Cosmo e Damião aí, que as pessoas saem distribuindo doce na rua. Foge disso. Corre disso. Não aceite nada. Nem sorvete, nem picolé, nem pipoca. Nada que... Ah, porque a pessoa é boazinha. Tem cara até de crente. Fuja dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar o vídeo aqui dos áudios que eu recebi para você analisar. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final. Não se inscrever. Ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de primeira mão. Pegar essas notícias e essas informações de primeira mão aqui no nosso canal de variedades Adênia Armai. Tá bom? Até a próxima. Bom dia, família. Pai do Senhor. Eu vou mandar um áudio que nada mandou agora para mim. Com a resposta do que aconteceu ontem, que eu fui para a cidade com o Benhu e com o Clarinha. Aí, quando eu estava na Boa Vista, aí veio uma mulher e disse mesmo assim para mim. Moça, você se importa de eu dar essa pipoca aqui, esse docinho aos seus filhos? Porque eu estou farta. Não vou querer comer mais tudo. E eu queria dar a eles. A senhora se importa. E aí, tá limpinho. Eu nem toquei. Toquei pouco, mas o lado de cá tá tudo limpinho. Aí eu disse, não. Não se incomode, não. Eu me importo. Eu não vou dar para os meus filhos, não. Nem se incomode. Eu não quero, não. Aí eu peguei a mão de Benhu, eu peguei a mão de Clarinha e saí puxando eles rápido. Porque eu vi que não era coisa boa mesmo, não. Eu vi que a mulher não estava com a intenção. Uma mulher nova. Uma mulher nova, jovem, boa aparência. Aí, tá certo. Aí quando chegou em casa, eu contei para a Carla. Isso. E a minha colega tinha dito, cuidado, é de uma na cidade. Porque eu tinha dito que ia levar os meninos. Aí, quando o Benhu perguntou, né? Ficaram perguntando, o que foi, mamãe? O que foi? Eu peguei e disse, não. Era uma coisa ruim que a mulher queria dar com docinho a vocês. Aí o Benhu disse, mamãe, ali era veneno de rato. Gente, boa tarde, Flávio. A mãe da Ana. É, para avisar, acabei de receber a notícia agora há pouco. Minha prima, 14 anos, estava vindo ontem do curso que ela fazia em Madureira. Parou uma mulher, encostou do lado dela de uma menina e ofereceu pirulito. Minha prima passou mal de madrugada. Minha prima está morta, gente. Pelo amor de Deus, Senhor. Divulga, gente. Eu não sei o que aconteceu. Estão falando que a menininha também, que estava com ela, que recebeu o pirulito. Também faleceu. Minha prima está no PAM. Vamos levá-la para o Instituto Médico Legal, 14 anos. Por favor, gente, passa a frente. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, quem é essa pessoa. Quantas crianças mais vai prejudicar, meu Deus. Vidas destruídas. Pelo amor de Deus, gente. Presta atenção no áudio. Ouve aí. Instrui seus filhos. Que acabaram. Meu Deus, que é a vida da minha prima. Sabia que era esse negócio satânico. Agora ela disse que tem um cara de bruxa aí espalhada pelo Brasil todo. Então é alguma seita aí que chegaram em um acordo para fazer isso, tá ligado? Sandrinha, bom dia, amor. Sandrinha, vou falar bem rapidinho para não comer tanto tempo. Mas eu estou avisando, sabe? Mesmo eu sabendo que a Ariela não ia comer doce, mas eu vou te passar esse recado. Segunda-feira, aqui em frente ao Cobal, aqui é esse mais pertinho da minha casa. Nem aquele depois da linha, não. Uma senhora que é da igreja, uma filha da idade de Valéria, ganhou um pirulito. Simplesinho. De uma moça. E a mãe deu para a menina chupar. Só que esse pirulito estava com chumbinho. E a menina faleceu hoje no Pão de Areias. Então assim, eu sei que a Ariela não chupa, mas para o desencarro de consciência eu estou avisando, sabe? A todo mundo, por favor, não deixem nós crianças comer nada que ganhem na rua. Por favor, pelo amor de Deus, porque está demais. Aí a polícia foi no Cobal, puxou as canhas para poder ver quem é essa moça, entendeu? Porque a menina faleceu hoje no Pão de Areias. Porque assim que a menina terminou de chupar o pirulito, começou a vomitar e espumar. Então, pelo amor de Deus, cuidado com a Ariela aí. Fiz beijo, tchau. Minha amiga Márcia Rebeck, a paz, boa tarde. Deixa eu falar um negócio para você, meu amor. Repassa para quem você puder, tá? Eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, como você sabe. E já está tendo muitos casos aqui. Está um alvoroso, está um desespero do inferno. Estão envenenando crianças, está tendo uma seita satânica aí. Um monte de bruxas espalhadas pelo país, não é só no Rio de Janeiro. É pelo país. Estão dando muito doces envenenados para as crianças. Crianças, tá? Crianças de qualquer idade. Já tem um caso aqui, mais próximo da minha casa. Tá? De um menino. Está lá no Getúlio Vargas. Já tem quatro crianças de uma só família. Internados também. Então, já tem uma menina aqui, ó. Em São Paulo. São Paulo não, perdão. Aqui em Bom Sucesso. Já vai ser enterrada daqui a pouco. Com meu doce, com chumbinho. Tudo que as pessoas estão dando na rua. Então, repasse para quem você puder, meu amor. Repasse para quem você puder. Para as crianças não aceitarem doce, bala, pirulito, refrigerante, pipoca. Mesmo que esteja fechado. Ah, mas o doce está lacrado. Não importa. Não aceita. Porque é uma aceita satânica. Estão colocando pó de chumbinho dentro dos doces, dentro dos refrigerantes, suco, seja lá o que for. Estão entregando na mão das crianças. E as crianças estão comendo, bebendo, estão morrendo. Então, avisa aí, tá? A quem você puder, por favor, a não aceitar nada de ninguém. De ninguém. Ah, mas é conhecido. Não importa. Não aceita. Nós já estamos nos últimos dias. A palavra de Deus está se cumprindo. Que as crianças irem sofrer. E já começou. Então, se nós pudermos evitar, se nós pudermos avisar, nós estamos fazendo a nossa parte. Tá? Avise, por favor, a quem você puder. Envie esse áudio para todo mundo. Não aceita. De ninguém. Avise seus sobrinhos, seus netos, seus vizinhos, as crianças da sua igreja. Nós já trabalhamos com crianças. Nós sabemos como que crianças são fissuradas com doce. Eu continuo trabalhando com crianças aqui no Rio. Você continua trabalhando com crianças aí em São Gonçalo. Então, onde você for, você avisa. Por favor, envia esses áudios, tá? Envie esse áudio. E deixe o pessoal avisado. As mães, os pais, os tios, seus vizinhos, pastores. Para não deixar as crianças pegarem doce na mão de ninguém. Nem doce, nem nada. Nem nada que seja. Mesmo que esteja lacrado. Não pega. Não come. Não beba. Tá? Porque estão comendo e estão morrendo. Nem nada. Música 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 Música